O meu amigo veio me falar que minha namorada tá saindo com o seu dadá Ele dá carro, dá dinheiro pra nós gastar Só não teme a pegada Sem sair nas fotos ele pode gastar O que ele quer, ela não dá Ela desce, ela sobe, é comigo Ela rebola, é comigo E a pegada, é comigo Ela desce, ela sobe, é comigo Ela rebola, é comigo E a pegada, é comigo E deixa ele gastar, seu dadá, seu dadá O meu amigo veio me falar que minha namorada tá saindo com o seu dadá Ele dá carro, dá dinheiro pra nós gastar Só não teme a pegada Só não teme a pegada E a pegada, é comigo E deixa ele gastar, seu dadá, seu dadá E deixa ele gastar, seu dadá Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Free to fix que eu fico apaixonado Quanto mais você manda mais homem nem assentado Chama na bota com Nilton Santos Eu descobri uma chavinha E abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha E abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai, meu te fixo, que eu fico apaixonada Vai, meu te fixo, que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais a minha boca Vai, meu te fixo, que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais a minha coisa Tchau, tchau. Ela é na onda do birimbau e ela enlouquece na frente do quarentão Bunda sobe, bunda 10, na onda do birimbau e ela enlouquece na frente do quarentão Bunda sobe, bunda 10, vem fazendo a posição com o dedinho na boca Vem com o Nilton Santos nessa pegada louca Vem fazendo a posição com o dedinho na boca Vem com o Nilton Santos nessa pegada louca Vem com o Nilton Santos nessa pegada louca É na onda do birimbau e ela enlouquece na frente do quarentão Bunda sobe, bunda 10, na onda do birimbau e ela enlouquece na frente do quarentão Bunda sobe, bunda 10, vem fazendo a posição com o dedinho na boca Vem com o Nilton Santos nessa pegada louca 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 Vem com o Nilton Santos na pegada louca Vem com o Nilton Santos na pegada louca Vem com o Nilton Santos na pegada louca Abandonar da putaria A minha ex me lago com a malvadinha Tô costurado, tô confortável Como é que só fica a novinha do meu lado Abandonar da putaria A minha ex me lago com a malvadinha Tô costurado, tô confortável Como é que só fica a novinha do meu lado Agora de jipe, voada, de vip na mão Depois que eu fiquei solteiro, eu não volto mais não Abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado na putaria A minha ex me lago com a malvadinha Tô costurado, tô confortável Como é que só fica a novinha do meu lado Abandonado na putaria A minha ex me lago com a malvadinha Tô costurado, tô confortável Como é que só fica a novinha do meu lado Agora de jipe, voada, de vip na mão Depois que eu fiquei solteiro, eu não volto mais não Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia E virou rito internacional, todo mundo escutando Fazendo a dancinha do tirando e colocando Se você não aprendeu, eu vou te ensinar DJ toca o solinho que a festa vai começar Faz o vapo, vapo e o pega-pega Faz o galopinho que eu empurro na pepega Faz o vapo, vapo e o pega-pega Faz o galopinho que eu empurro na pepega Faz o vapo, vapo e o pega-pega Faz o galopinho que eu empurro na pepega Faz o vapo, vapo e o pega-pega Faz o galopinho que eu empurro na pepega E virou rito internacional, todo mundo escutando Fazendo a dancinha do tirando e colocando Se você não aprendeu, eu vou te ensinar DJ toca o solinho que a festa vai começar Faz o vapo, vapo e o pega-pega Faz o galopinho que eu empurro na pepega Faz o vapo, vapo e o pega-pega Faz o galopinho que eu empurro na pepega Faz o vapo, vapo e o pega-pega Faz o galopinho que eu empurro na pepega Faz o vapo, vapo e o pega-pega Faz o galopinho que eu empurro na pepega Estudo 40 graus, chama na bota, chama Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de cachaça e quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a rafa Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a rafa Vou chegar pertinho dela e vou mandar dar uma sentada Olha na rapada essa safada Agora que olha pra mim assim se começa a ver até o fim Porque eu gosto de crescer Sei que eu faço gostoso Toma ali, cabe ela no escudo Você sabe pra quê? Desculpa, desculpa, essa noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desculpa, desculpa, essa noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de cachaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a rafa Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de cachaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a rafa Vou chegar pertinho dela e vou mandar dar uma sentada Vou olhar na rapada essa safada Agora que olha pra mim assim se começa a ver até o fim Porque eu gosto de crescer Sei que eu faço gostoso Toma ali, cabe ela no escudo Você sabe pra quê? Desculpa, desculpa, essa noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desculpa, desculpa, essa noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Como você sabe, se você é meu boy Você sabe como você é meu boy Você sabe como você é meu boy E eu sou sua garota e você é meu boy O bem que eu poderia encontrar um novo amor O bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você vê do jeito que meu coração chonou Agora só quer saber de você, viu? Já rodei em várias camas diferentes Mas na hora que eu só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, sem estar diferente das iguais Tu, sem estar diferente das iguais Eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, sem estar diferente das iguais Tu, sem estar diferente das iguais Eita papai O bem que eu poderia encontrar um novo amor O bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você vê do jeito que meu coração chonou Agora só quer saber de você, viu? Já rodei em várias camas diferentes Mas na hora que eu só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, sem estar diferente das iguais Tu, sem estar diferente das iguais Eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, sem estar diferente das iguais Tu, sem estar diferente das iguais Eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, sem estar diferente das iguais Tu, sem estar diferente das iguais Eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tá pensando que meu coração Ela tinha que usar mas Depois joga fora E fala que ainda gosta Mas agora quem é de nós dois Que tá quebrando a cara Pedindo que tá bem, mas tá desesperada Mas sabe o que acontece na minha falta Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Tá pensando que meu coração Ela tinha que usar mas Depois joga fora E fala que ainda gosta Mas agora quem é de nós dois Que tá quebrando a cara Tá pedindo que tá bem, mas tá desesperada Mas sabe o que acontece na minha falta Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar No meio da balada me pedindo pra voltar No meio da balada me pedindo pra voltar É que saudade de o piseiro De tomar cachaça De dar um desame De um som de mal E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver Não vinha na frente do palestão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi para a gente era do caralho E foi sem a gente volta Eu fico sem Eu sempre vou de dobro de você A dali vai de louco Eu fico sem Eu sempre vou de dobro de você Eu sempre vou de tudo É que saudade de um piseiro De tomar cachaça De dar um desame De um som de mal E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Eu quero encerrar pra caralho, me deixei a gente voltar Eu fico no céu, eu sempre vou de novo Eu fico no céu, até me vai de novo Eu fico no céu, eu sempre vou de novo Eu fico no céu, eu sempre vou de novo Eu fico no céu Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo é perto Seu beijo, seu cheiro, eu tenho toque que me deixa louco Odei, 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 odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo é perto Seu beijo, seu beijo, seu cheiro Eu tenho toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tchau, tchau